Tudo sobre o mangá Chaos Chapter, a Saga de Caos Oi amigos, sou Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses Como vimos nos vídeos anteriores, Hiru Sakamihara criou a Saga de Caos Após o sucesso de Zeus Chapter Confira a história da última guerra santa dos Cavaleiros do Zodíaco Senseiha Chaos Chapter Prólogo, as duas linhagens de deuses Após a feroz batalha contra o exército celestial de Zeus A paz temporária foi alcançada pelas tropas de Atena No entanto, o verdadeiro e silencioso inimigo ressurge Escurecendo a luz do mundo da ordem A maior ameaça à humanidade é iminente Capítulo 1 Ativação Os deuses dos confins do universo As duas linhagens de deuses Cosmo e Chaos Lutam desde os tempos antigos para dominar o universo E agora As divindades caóticas Despertaram de um longo sono E desafiam os deuses do Olimpo para a batalha final A fim de substituir a ordem que governa o mundo atual Capítulo 2 O despertar O despertar Reúnam-se doze deuses do Olimpo Depois de inúmeras guerras santas O exército da ordem parecia ser inferior Após perder a maior parte de sua força A união e o novo cosmo que nasceu na batalha no céu Reviverá as vestimentas divinas lendárias Araceia e os demais guerreiros escolhidos Finalmente a elite formada pelos doze guerreiros do Olimpo se reúne Capítulo 3 Encontro ao acaso A invasão ao território do caos Os guerreiros do cosmo entram no mundo caótico Para acabar com a guerra santa do apocalipse O primeiro obstáculo é a força hexa do caos Na primeira fortaleza O guardião de Arcádia Lorelei de Noel Mata-se e seus amigos em suas memórias do passado Com um misterioso poema mágico que conduz à morte Capítulo 4 Que se faça a luz A feroz batalha na fortaleza Hexa Enquanto está em andamento o ritual sombrio Ragnarok Que expulsa a ordem da grande galáxia E devolve ao mundo o caos A batalha mortal entre os guerreiros do cosmo E os guardiões do Hexa continua Na segunda fortaleza Hevelince Estão Shiryu e Medessa de Jano No terceiro forte Sutan Lee Yogi e Narciso de Sirene lutam Os amigos apostam no futuro um do outro E misturam suas emoções Capítulo 5 A estrondosa batalha O punho divino invisível No quarto forte Magdorah Seiya tem dificuldades diante do punho que não pode ser visto Se inicia a guerra de mil anos Entre Apolo E Noa de Salomão Na quinta fortaleza Salgusso O assobio do inimigo mais aterrorizante Pan de Cícero Engana os cavaleiros deuses Surge a ave fênix com seu punho ardente de esperança Capítulo 6 A estrela fugaz do acaso O homem além de Deus Gena de Cristo Aquele que uma vez foi considerado o mais forte Espera por ser e seus amigos em Exion A última área A saída da fortaleza Exa Diante de Hades e Poseidon Que avançaram para o Indária A área Fushimaiden O imperador do caos Amadeus aparece Trazendo a destruição Capítulo 7 Destruição Derrubem os guerreiros da guerra santa do apocalipse A batalha do cosmo versus o caos Que causou muitas baixas entre si Chega a seu clímax Atena e seus cinco cavaleiros deuses Se reúnem em Fushimaiden Mas devido a maldição de Há O trunfo do caos Ficam em desvantagem À medida que perdem seus cosmos E que seus amigos sentem Que suas constelações guardiãs Desapareceram na escuridão do caos Capítulo 8 Reencarnação cósmica Ragnarok Com o avanço do crepúsculo dos deuses As sombras dos espíritos malignos do caos Invadem o céu e a terra Orando pelo mundo da ordem As três rainhas do Olimpo Enviam seus últimos cosmos A Abel e Atena Para ativar os três tesouros sagrados O cosmo de Ceia Ao ver o fim de seus irmãos Realiza o milagre Capítulo 9 Com amor, Pegaso A vida da pessoa mais querida por Ceia Foi perdida ao protegê-lo Agora Pegas o desafio maior e verdadeiro inimigo Como um ser humano E não como o último guerreiro da ordem O lendário Imperador Estelar ressurge Capítulos extras Icaro O herói das asas de ouro É o primeiro Gaiden ou história paralela Criado com base na história original Icaro Também conhecido como Aioros de Sagitário Resgata a jovem Atena das mãos malignas de Saga de Gêmeos Para cumprir a missão que lhe foi entregue por Abel Fausto Por Astréia É o segundo Gaiden Que retrata a disputa entre os deuses e seres humanos Onde mostra o guerreiro celestial Fausto O antecessor de Ic Desvenda a verdade sobre a invasão dos misteriosos gigantes E o mistério escondido na sagrada armadura de Fênix Juntamente com a tragédia de Astréia Niki A origem da deusa da vitória Na longínqua era mitológica Houve uma inesquecível e feroz batalha Nessa edição extra O mistério do desaparecimento de Niki Uma divindade do Olimpo É revelado juntamente com o primeiro encontro de Atena e Pegaso Guerra Santa do Apocalipse O grande prólogo A ardente batalha dos deuses É a história que conecta a obra original Com a saga de Iru Sakamihara A partir da última cena da saga de Hades Revela os mistérios deixados como o retorno de Ceia E a determinação de Zeus Clique no card para assistir Se curtiu o conteúdo deixa seu like e subscribe Comenta a hashtag caos Muito obrigado Testando Oi Oi amigo Sou Diego Louro Noel Louro Louro Lady Noel O Asobio 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 O lendário Imperador Celest Não O lendário Imperador Estelar Ressurge O Asobio O Asobio Obrigado.